E se a gente conseguisse estar trocando uma moto de pobre por uma mega moto de rico? Isso mesmo, a gente vai estar tentando estar trocando essa moto por uma moto de rico hoje E eu já tenho a missão certa para isso, beleza galera? É o seguinte, mano, se você for novo, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis E mano, é isso, rapaziada Eu vou estar pegando minha motoca, vou estar indo lá na casa do Franklão, galera Porque, meus parceiros, mano, o Franklão falou que ele tem uma missão muito da hora pra mim, certo? Quer dizer, não é dele a missão, né rapaziada, mas em si outra pessoa que chamou ele Pra mim tá chamando, rapaziada, pra fazer essa missão, né? Mas parceiro, eu não sei explicar, entendeu, meu parceiro? Mano, você tá ligado, né galera? Quando chegar lá o Franklão vai estar explicando direitinho pra nós, rapaziada Mas mano, pelo que eu sei, é pra estar resgatando, mano, um carro, galera, mano, que foi roubado Eu não sei certamente o que que é, certo? Mas a gente vai estar indo lá na casa do Franklão e vamos estar resolvendo essa situação, né rapaziada? Mano, eu já tô com a minha motinha aqui de pobre, né galera, mano? Mano, ela corre um pouco, né galera, mano? Ela anda um pouquinho, ela não é tão fraca assim também, minha moto, né galera, mano? Ela é um pouquinho forte, certo, mano? Mas daqui pra gente estar chegando lá na casa do Franklão, velho Vai demorar um bocadinho, rapaziada Então por isso que eu vou estar acelerando a minha motinha, mano O máximo que der, rapaziada, mano Pra gente estar conseguindo chegar lá a tempo, beleza, mano? E tá concluindo essa missão do Franklão, né galera, mano? Olha a motinha como tá, meu parceiro, mano? Muito top de verdade, né galera? Cara, cê tá doido, velho Toma, fi, ó Só aqueles grausão monstro Eita, meu parceiro Nói desenrola, né rapaziada? E é o seguinte, rapaziada Deixa eu estar falando uma parada pra vocês aqui, meu parceiro, mano Pelo que eu fiquei sabendo, é um carro, galera, mano E é logo uma Ferrari, meu parceiro Será que a gente vai estar andando hoje de Ferrari, galera? Vamos estar vendo, hein, meu parceiro? Então vamos estar fazendo o seguinte Vamos estar indo lá pra casa do Franklão Quando a gente estiver chegando lá Nós voltamos com vocês, demorou, galera? E galera, a gente já tá chegando aqui na casa do Franklão Cabeça acabada Vamos ver o que aquele tem pra falar pra nós, hein, galera? Deixa eu estar deixando a minha moto aqui, ó Fala, meu parceiro, Franklão O que é que você tem pra falar pra nós hoje, hein, rapaz? E aí, tudo certo, meu parceiro? Seguinte, cara Eu preciso que você pegue uma Ferrari Que está lá na favela do interior da cidade para mim E traga ela aqui urgentemente Em troca disso, eu vou te dar uma recompensa muito da hora Demorou, então, Franklão Tô indo lá agora, meu parceiro, mano Você tá doido, rapaziada Vocês escutaram o que o Franklão falou, né, galera, mano? Vamos tá buscando uma Ferrari pra ele lá no interior da cidade, mano Isso vai ser mais fácil do que eu pensava, galera, mano A gente vai chegar lá, pegar a Ferrari, trazer pra ele Certo, mano? Ele falou que vai dar alguma coisa pra nós, galera, mano Mas será que a gente vai tá conseguindo pegar essa Ferrari, galera? Eu acho que eu até errei o caminho, velho Deixa eu ver um caminho mais rápido Pra gente tá podendo chegar lá mais rápido possível Certo, mano? Antes que alguém vá lá e pegue essa Ferrari, galera Aí nós ficamos sem Ferrari, mano Não pode, a gente não pode ficar sem essa Ferrari, mano Porque se a gente, mano, não pegar essa Ferrari Já era pra missão, galera, mano O Franklão, mano Não vai tá passando mais missão pra nós, não, hein, velho Então vamos tá tacando marcha pra lá Certo, rapaziada? Deixa eu ver por aqui, meu parceiro Ó, eu vou tá descendo por aqui, mano Pelos coia, mano Nossa, galera Tá descendo por aqui mesmo, doidão Cê é doido, velho Ainda bem que essa motinha, mano É uma motinha de pobre, galera, mano Mas ela aguenta cacete, hein, velho, mano Ela é muito top, essa moto E nós tá descendo por aqui, ó Pelas barreiras com tudo, galera Ó, nós já cai certo, meu parceiro Vamos tá descendo pra pista de baixo, né, mano Que é a que a gente vai tá pegando Pra tá indo lá na favela Nossa, galera, é um ciclista aí Opa, meus parceiros Banguelo Tudo banguelo, galera Tudo banguelo aqueles caras Entendeu, galera? Então, mano Vamos tá chegando lá na favela Vamos tá pegando a Ferrari E vamos tá voltando embora pra casa Que cê está ligado, né, mano A gente vai chegar lá como, ó No grauzão Nossa, velho Eu acho que por aqui A gente, no por aqui, mano Vai ser o lugar mais fácil que tem, demorou? Então acompanha, rapaziada E, galera, a gente já tá chegando aqui No local que o Franklinzão Mandou a gente vir pra tá buscando esse carro Beleza, meus parceiros? E, mano Nossa, doidão Tem muito... Nossa, já tem cara aqui, galera Nossa, velho Mano Os cara não vai deixar não entrar não, hein, rapaziada Mano Vamos pegar alguma coisa aqui, velho Nossa, mas tem muita gente ali, rapaziada Nossa Toma, doidão Toma, doidão Esse já era, galera, ó Toma Nossa Toma Um já foi, galera Um já foi Certo, mano Nossa, ele ficou Olha como ele ficou Banguelo, galera Cadê o outro? Nossa, é logo uma mulher Tá se escondendo Se esconde não, Banguela Eu vou pegar esses carros todos, galera Nossa, meu parceiro Por isso que o Franklinzão Manda a noizinha aqui, né, velho Nossa Tem muita gente, galera Nossa Sai fora, Banguela Nossa, galera Deu ruim Deu ruim, meu parceiro Toma, toma Galera, daqui a pouco Esse pessoal aqui vai, mano Vai tudo acordar, beleza, mano E eu tô escutando gente aqui, hein, doidão Não vai se levantar não, hein, parceiro Rapaziada, mano Nossa Tem muito cara ali Tem muito cara ali E daqui a pouco Certo, meus parceiros, mano Esse pessoal aqui, velho Eles vão acordar, galera Aqui Isso daqui, meu parceiro Mano, é tranquilizante, galera Daqui a pouco ele se acorda Não tem que ser mais rápido Que o rápido, galera Toma, meu parceiro Nossa, galera Vamos pegar por aqui, meu parceiro Galera, mano O que que nós veio aprontar aqui, velho Tudo isso por essa Ferrari, galera Cadê? Cadê você, parceiro? Nossa, galera Se esconderam, hein, velho Nossa Olha a mulher Ih, é tudo mulher, galera Tudo banguela, velho Elas não querem deixar Nossa, mulher Dorma um pouquinho, hein Vambora, vambora, galera Mano, a Ferrarizana Nós pegamos, hein, velho Meu parceiro, mano Ó Nossa, velho Ainda tem uma Vamos deixar esse pra lá Não vamos atrás desse, não, galera Meu parceiro Agora a minha moto Vai ficar pra trás, né, galera Ah, não, meu parceiro, mano Acho que esse Franklin Ele tá de brincadeira Com a minha cara, velho Rapaziada Vamos tá encostando lá na casa do Franklin Beleza, meu parceiro, mano Que vocês não tá entendendo Vamos deixar esse carrão lá Certo, mano E vamos ver o que que ele vai falar, né, galera Pra nós, e morô? A gente já tá chegando aqui na casa do Franklin Mas deu muito ruim agora, galera Ei, 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 mocinho Aonde você pensa que vai com essa Ferrari Pode encostar ela ali Que ela vai ser levada para o pátio de polícia É, galera Eu acho que deu muito Mas muito ruim pra gente agora Como a gente vai explicar pro Franklin Que esse carro foi apreendido Mas peraí que eu vou dar um jeitinho nisso É agora, beleza? É, galera Eu falei que ia dar um jeitinho E sim, mano Agora chegou a hora Eu vou chegar aqui Certo, mano Esse carro ele vai ter que ser transferido Pra outro departamento de polícia, galera Vou tá entrando aqui Vou tá conversando com esses caras aqui Certo, meu parceiro, mano Mas será que eles vão tá deixando a gente levar esse carro, galera? Vamos ver agora se isso realmente vai funcionar, beleza, galera? Deixa eu tá indo lá conversar direitinho com esse cara, certo? Vamos ver se ele não me conhece, beleza, rapaziada? Ei, moleque O que que você tá fazendo aqui? Isso não é lugar de brincadeira Já vai desembuchando logo o que você quer Vai, fala aí Opa, senhor Mas é o seguinte, ó É que eu trabalho lá no outro pátio lá de polícia, entendeu, mano? E os policiais mandaram eu vir buscar esse carro aqui, certo? Falou que era pra tá fazendo uma transferência aí, ó Você pode ver que eu trouxe até o guincho, demorou? Vou lá levar ele agora, entendeu, meu parceiro? Galera, mano, eu acho que funcionou, hein, velho, mano? A gente vai tá conseguindo levar a Ferrari, doidão, embora, meu parceiro, mano Será que realmente vai funcionar? Vamos logo baixar esse guincho aqui antes que esses caras me conheçam, galera, mano Porque se eles me conhecerem, já era, viu, velho? Mano, vambora, 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 galera, vambora Sai da frente, tiozinho Sai da frente, velho Nossa, tá vendo que eu tô no meio de uma missão aqui muito louca, meu parceiro? Galera, mano, a gente conseguiu tirar a Ferrari daqui, certo? Agora o que a gente vai ter que fazer? Vamos abandonar esse guincho aqui Demorou, meus parceiros, mano? E vamos tá pegando a Ferrarizona, galera Certo? Eita, tem que subir lá pra desenganchar, né, meu parceiro? Cê tá doido, velho Vamos tirar aqui, ó Nossa, sobe lá, rapaz, de volta Galera, mano, tá ruim, hein, velho? Mas é o seguinte, vamos tá pegando, certo, meu parceiro, mano? Essa Ferrarizona E vamos tá metendo marcha lá pra casa do Franklão Que o bichão acho que deve tá esperando nós, hein, rapaziada? Meu parceiro, mano Ferrarizona, top de verdade E, meu parceiro Mano, essa é a pura Vamos acelerar pra lá Cê tá ligado, né, velho? Mano, a gente já tá chegando aqui na casa do Franklão E olha ele aí, meu parceiro Mas, oxi Eu acho que a sua garagem tá em reforma, hein, Franklin? Mano, mas tá aqui Seu carro tá aqui, meu parceiro, mano Consegui recuperar seu carro Certo, velho E aí, o que você tem pra falar pra nós, Franklão? Já desenrola aí, meu parceiro Ficou feliz que eu peguei seu carro? Cara, fiquei muito feliz Já que você me ajudou muito nessa missão Recuperando meu carro Eu deixei um presentinho bem top pra você ali atrás Pode ir lá pegar Que é seu, beleza? Opa, meu amigo, Franklão Valeu mesmo, cara Eu posso ir lá tá indo pegar, né? Eu vou tá pegando lá agora, velho Galera, não sei o que que é, velho Que que o Franklão deixou pra mim aqui Galera, mano Uma motona Muitada top, velho Mano, o Franklão Ele é demais, galera Mano, olha a motona Que ele arrumou pra gente, meu parceiro Cê tá maluco, velho Ó Mano Uma motona mega de rico, galera Galera Ah não, meu parceiro Mano, eu falei pra vocês, galera Mano, eu ia tava andando naquela motinha E agora eu tô andando nessa motona top, né? Mas é o seguinte Vamos pro interior pra gente tá testando ela, beleza? Galera, mano O Franklão, ele desenrolou demais, velho Desenrolou essa motona aqui pra nós Agora a gente tem uma mega moto de rico Vamos tá fazendo o teste Pra ver se ela é muita, muita rápida, galera Porque a outra, mano Era um pouquinho rápido Mas, mano, eu não acho que era mais que essa, galera Eita, meu parceiro Acompanha, fio Agora nós vamos acelerar bem muito, meu parceiro Mano, essa moto aqui, ela é muita É da top, galera Nossa, bem Eu tô perdendo o controle, galera Mano, ela é muito Mano, ela é muito difícil de controlar Por quê, meus parceiros? Mano, ela é bem, bem rápida, galera Toma, meu parceiro Toma, ó Mano, muito top, né, galera? Mas é o seguinte Mano, eu vou tá ensinando o vídeo por aqui Espero mesmo que vocês tenham gostado Gostou, deixa o like Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo E falou Tchau